Será que é preciso ter olhos quadrados para enxergar a arte do cubismo? A natureza cubista é geométrica. Os objetos são desconstruídos e reordenados. Ficam ao mesmo tempo escondidos e bem na frente dos nossos olhos. Quem aceita esse desafio tem que dar uma de detetive. Um turno de curva, um label, uma textura que permite o espectador resolver a ambiguidade e se tornar, se você quiser, um sleuth visual e se descobrir. Então, os observadores compartilham. O papel do espectador no cubismo é muito maior do que em outros trabalhos de arte. O prazer, eu acho, é muito maior. Jorge Braque, Juan Gris, Fernand Leger e Pablo Picasso são considerados os pais do cubismo, o movimento artístico mais influente do século XX. O próprio Juan Gris disse que o cubismo revolucionou a maneira como as pessoas enxergam o mundo. O cubismo desmantelou a perspectiva tradicional da pintura, enfatizando o plano bidimensional e abrindo caminho para as construções puramente abstratas. Mais da metade das obras aqui na exposição foram produzidas entre 1909 e 1914. Foram cinco anos em que Braque e Picasso se tornaram inseparáveis Não passava um dia sem que um visitasse o estúdio do outro. E foi com essa colaboração que eles produziram as obras mais geniais do cubismo. Duas pinturas de 1911 são um exemplo dessa parceria. Os dois artistas pintavam o mesmo objeto, mas a partir de pontos de vista diferentes. E passaram a incluir dicas para ajudar a entender os quadros. Primeiro foram letras e frases, e que logo viraram colagens, com pedaços de jornais, pautas musicais, cordas e etiquetas. A coleção foi doada por Leonard Lauder, que passou a vida garimpando as pérolas do cubismo. Com 81 anos, ele explica como escolheu as obras. Por que tantas vezes temos visto grandes fotos que vão lá no bairro e acabam no bairro e acabam no bairro? Porque algo mais muda o outro. Se você vai para a Louvre, a Winged Victory é sempre na display. Se você for at MoMA, a Van Gogh Starry Night é sempre na display. Now, I can't count on everything always being on display, but I wanted to make it so hard for those curators before they reach and take it off the wall. And so, for those curators who are around, who are younger than I am, even though I may not be around, I'll be watching you. Thank you.